Uma tonelada de maconha, escondida em uma carga de farinha de trigo. A droga estava sendo transportada neste enorme caminhão, interceptado pela polícia civil na Grande São Paulo. O veículo chegou ao DEIC, o Departamento de Investigações Criminais, escoltado por viaturas. E foi preciso interditar a avenida para que o caminhão pudesse ser manobrado para a garagem da polícia. A maconha, prensada em tabletes, foi distribuída em fardos e estava misturada a 28 toneladas de sacos de farinha. O caminhão tinha sido carregado em Foz do Iguaçu, no Paraná, divisa com o Paraguai. A apreensão é resultado de uma investigação feita por policiais da 6ª Delegacia de Patrimônio aqui do DEIC. A carga de farinha de trigo estava regular, tinha nota fiscal e seria levada para Minas Gerais. Mas, no caminho, o caminhão parou em um galpão em Carapicuíba, na Grande São Paulo. E foi lá que os investigadores fizeram o flagrante. Os policiais estavam monitorando dois carros investigados há pelo menos um mês e presenciaram a chegada do caminhão com o entorpecente. Além dos veículos suspeitos, havia mais gente no local à espera da droga. No momento da abordagem, boa parte conseguiu escapar, mas três pessoas foram presas. O motorista do caminhão, que é paraguaio, e dois homens que estavam neste carro preto. Um deles é filho do dono do galpão, onde a droga seria descarregada e depois distribuída aos pontos de venda. Foram contabilizados 868 tijolos de maconha, com cerca de um quilo em cada. Os três presos foram autuados em flagrante por tráfico e associação para o tráfico, e foram encaminhados à audiência de custódia. Já a carga de farinha de trigo será da empresa responsável.